O Alivaldo ontem conversou com o procurador eleitoral do Ministério Público Federal que este ano está encarregado de acompanhar as eleições, o doutor Israel Gonçalves. Alivaldo. Nádia, o procurador eleitoral Israel Gonçalves está preocupado com o prazo estabelecido pela reforma eleitoral para o julgamento dos pedidos de registros de candidatura e fim das eleições. Um prazo importante termina na segunda-feira 12, que é de mudar qualquer mudança de candidatura. Para Israel Gonçalves, a lei diminuiu a campanha, mas complicou a situação da justiça eleitoral. De fato, esse prazo legal não vai ser possível ser cumprido, uma vez até que com o encurtamento da campanha, então nossos prazos foram reduzidos em cerca de um mês e dez dias. Então, em 12 de setembro, pelo que a gente acompanha, vai monitorando as zonas eleitorais, muitos recursos de registro de candidatura ainda estarão sendo instruídos na primeira instância, ainda não terão chegado aqui. Na verdade, o que a gente olha pelo caminhar das coisas, que nós adentraremos o mês de outubro, mesmo após as eleições, ainda julgando os casos referentes a registro de candidatura. Agora, a mudança de candidatura, o prazo é irrevogável? Termina 12 de setembro? De fato, esse prazo é fatal. Se alguém tiver o seu pedido de candidatura indeferido, ele tem que pensar direitinho, ele e o partido, se pode fazer a mudança até dia 12 de setembro. Passado 2 de setembro, então o candidato está por sua conta e risco. É possível, para se entender, então que um candidato seja aclamado nas urnas, mas se futuramente ele teve o seu pedido indeferido em uma das instâncias recursais, ele ser impedido de ser diplomado. E sem diploma, ele não pode assumir o cargo para o qual foi eleito. A gente falava aqui essa semana que a Justiça tinha mais de 3 mil casos ainda para serem julgados, 3 mil pedidos de registro de candidatura. É um tempo que é muito exíguo para tanto julgamento, como disse aí o procurador, fatalmente, Alivaldo, vai passar as eleições e os processos todos não vão ser julgados. E corre o risco, então, do candidato ser eleito e depois nem assumir. É, nem assumiu, então, subjude-se até a diplomação. Por exemplo, do ponto de vista legal, se o candidato estiver na conta e risco, estiver indeferido o seu registro de candidatura, ele pode até ser votado, mas ele aparece com a votação zerada na urna eletrônica oficialmente falando. Então, como é que ele vai ser diplomado mais na frente? É um complicador que os legisladores não levaram em conta na hora de definir esses prazos novos que estão em vigor nas campanhas eleitorais. Olha, um aplicativo que a gente já falou aqui, lançado agora para essas eleições pelo Tribunal Superior Eleitoral, já tem sido muito importante na fiscalização para a Justiça Eleitoral. Ele foi lançado há duas semanas e já recebeu, só aqui no Piauí, mais de 400 denúncias de possíveis irregularidades na campanha eleitoral. Registros de fotos ou vídeos feitos por celular, que podem caracterizar irregularidades no processo eleitoral de candidatos, enviados ao Ministério Público Estadual e ao Tribunal Regional Eleitoral em questão de poucos segundos. Essa é a principal função do aplicativo Pardal, lançado no mês passado e que já registrou até o final da tarde desta quinta-feira 496 denúncias, 54 delas relacionadas à propaganda eleitoral, seguidas de crimes eleitorais com 12%, uso da máquina pública com 7%, compra de votos com 6%, dentre outras. Cada zona tem a sua comissão de propaganda e de fiscalização. Essa zona recebe a denúncia feita pelo aplicativo ao mesmo tempo que o Ministério Público recebe. Aí você tem uma parte que é administrativa, que é a notificação para que o candidato restaure a propaganda ao que deveria ser, a regularidade. Ele tem 48 horas para isso. Ele não fazendo, e isso continua no Ministério Público, que é onde nós vamos ter a denúncia de fato, que pode caminhar para uma multa. Teresina é a campeã no registro de denúncias, com 73 no total. Na sequência estão Caridade do Piauí com 48, Arraial com 20, Piripirim com 17 denúncias e na quinta posição, Colônia do Gurgueia com 16. Para nós, a justiça eleitoral tem ajudado bastante, porque é um mecanismo muito rápido de troca de informações com o eleitor. Todos os registros de denúncias feitos pelo aplicativo podem ser encontrados no site do TRE, no endereço www.tre-pi.jus.br Olha, e ontem, Alivaldo, o prefeito de Teresina, candidato à reeleição, Firmino Filho, do PSDB, foi sabatinado pelo portal cidadeverde.com. São imagens da Sabatina transmitida ao vivo pelo cidadeverde.com e também pelo Facebook da TV Cidade Verde. Eu e a Yala Sena fizemos perguntas de internautas e perguntas dos jornalistas da TV Cidade Verde ao prefeito de Teresina Firmino Filho e dois destaques importantes nessa entrevista. O prefeito disse que seguirá até o final do seu mandato, se for reeleito, pelos próximos quatro anos, e criticou também as propostas da oposição de aumentar muito o número de guardas da Guarda Municipal. Ele disse que não há possibilidade para a Prefeitura absorver uma proposta de contratar mais de mil guardas para a Guarda Municipal de Teresina, mas prometeu investir também em segurança. Agora vamos ver a agenda dos candidatos para a Prefeitura de Teresina, hoje, que disputam a Prefeitura de Teresina. Amadeu Campos, do PTB. O Alivaldo vai já já comentar sobre a situação do candidato Amadeu Campos. Hoje ele concede entrevista, grava programa eleitoral pela manhã. À tarde tem reunião com a coordenação de campanha e à noite reunião no bairro São João, na zona leste de Teresina. O candidato Firmino Filho do PSDB, pela manhã, grava programa eleitoral. À tarde tem reunião com servidores públicos e à noite reunião no residencial Torquato Neto, com lideranças no centro e também no bairro Bela Vista, na zona sul de Teresina. O candidato Everton Diego, do PSOL, vai ao mercado do Parque Piauí, hoje pela manhã, e à tarde vai à Puticabana. A candidata Luciane Santos, do PSTU, acompanha entrevista de vereador do partido, hoje pela manhã, e à tarde tem panfletagem em fábrica no bairro São Pedro, na zona sul. O candidato doutor Pessoa, do PSD, faz caminhada no conjunto Santa Fé, hoje de manhã, e também concede entrevista. À tarde, ele tem caminhada no Parque Brasil 1, na zona norte. À noite, reunião no Jacinto Andrade, na Francisca Trindade, e também no Todos os Santos. A candidata Lourdes Melo, hoje de manhã, faz panfletagem em sindicatos. E à tarde tem reunião com a assessoria contábil. A agenda do candidato, quem quem, continua suspensa, em função da morte da mãe dele, que foi há dois dias. Será retomada amanhã, ele mesmo já informou isso. A situação do Amadeu Campos foi resolvida ontem, numa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, Nádia, foi provocado o Tribunal Superior Eleitoral pela direção nacional do PTB, partido que estava sendo bastante prejudicado. Houve uma adequação do estatuto do partido aos prazos estabelecidos pela lei em vigor, e que está aí norteando as eleições municipais. Com essa adequação, com certeza, a decisão tomada aqui em primeira instância, será revista na segunda-feira, que é a data do julgamento dos registros e candidaturas relacionados a esse aspecto aí de prazo. Enfim, não deixou de ser um alívio para não só o candidato Amadeu Campos, como muitos outros candidatos a vereador em Teresina e no interior do Estado, que já tiveram, inclusive, seus registros indeferidos no TRE, em nível de recurso. Mas existe um expediente denominado embargo de declaração, em que a instância revê a própria decisão. Isso, então, é só uma questão agora de procedimentos lá no TRE, para que essa situação seja definitivamente resolvida. Muito bem, olha, e só lembrando que hoje o Jornal do Piauí, a partir do meio-dia, são duas horas e quinze de muita informação para você, com o Joelson, a Eli, o Galego, o Elivaldo e toda a equipe da TV Cidade Verde, começa uma nova rodada de entrevistas com os candidatos que disputam a Prefeitura de Teresina. O primeiro a ser entrevistado hoje é justamente Amadeu Campos, do PTB, que estará, com certeza, comentando essa decisão do TSE. Elivaldo, muito obrigada. A gente volta ao meio-dia com o Elivaldo e mais informações já já no tempo real. Seguramente. E aqui, segunda-feira, estaremos. Bom final de semana para você. Como sempre, eu gosto de lhe dar folga sábado e domingo, para você dar descansado. Muito obrigado.